Segunda aos Coríntios, capítulo 4, de 1 a 15, nós faremos a leitura à medida que a exposição for sendo feita. Queridos, conforme nós temos visto, um dos motivos que levou Paulo a escrever essa carta foi o fato de que o seu ministério estava sob ataque de falsos mestres que tinham entrado na igreja de Corinto, igreja que tinha sido fundada por ele em uma de suas viagens missionárias, e esses mestres estavam ganhando a atenção e a adesão de muitos ou vários dos membros daquela igreja. A situação era preocupante, a igreja tinha problemas graves, tinha problemas doutrinários, a gente sabe disso lendo a primeira carta de Paulo, onde nós vemos lá problema de divisão, problema de falta de disciplina, os irmãos não concordavam e discutiam por qualquer coisa, enfim, era uma situação muito delicada e Paulo estava tentando ajudar a igreja a enfrentar os problemas morais e os problemas doutrinários. Esteve fazendo uma visita lá, saiu meio que corrido de lá, não foi muito bem recebido, e agora as coisas pareciam estar entrando nos eixos, depois que Paulo escreveu uma carta forte, que não apareceu, não está no cânon, é uma carta perdida de Paulo, parece que teve algum efeito. Mas ainda os falsos mestres estavam rondando e disseminando ideias erradas a respeito de Paulo. Eles mostravam que Paulo era um pregador fracassado, devido ao fato de que boa parte ou a maior parte do povo judeu não acreditava na mensagem de Paulo, rejeitavam Paulo, onde quer que ele passasse, ele era apedrejado, expulso da cidade. Como é que um homem de Deus, se ele era homem de Deus e a sua mensagem era de Deus, por que que não eram recebidos nem cridos pelo próprio povo de Deus? Então, essa é uma das razões pelas quais Paulo escreve essa carta aos coríntios, com o objetivo de dar resposta às críticas ao seu ministério. Na última mensagem, vocês recordam, foi do capítulo 3, do 7 até o 18, nós vimos como Paulo fala da glória crescente do seu ministério, que é o ministério da nova aliança, em contraste com a glória desvanecente ou passageira da antiga aliança. E o símbolo daquilo era o véu que Moisés usava. Moisés, quando desceu do monte, colocou um véu porque o seu rosto brilhava. A primeira impressão que se dá é que o rosto de Moisés brilhava tanto que ninguém podia olhar para ele, porque a glória de Deus estava sendo refletida na face de Moisés, depois de 40 dias em comunhão com Deus. Mas o fato é que o véu servia para esconder a desvanecência do brilho, o brilho estava passando, todo dia brilhava menos. E o véu tinha como objetivo de não permitir que os filhos de Israel vissem que a glória da antiga aliança, firmada no Monte Sinai, era uma glória passageira. Ela estava se dissolvendo para poder dar lugar à glória da nova aliança em Cristo Jesus, que é superior. Então, disso Paulo tratou da última vez que nós estivemos juntos e que nós fizemos a exposição. Aqui nós veremos Paulo tratando de mais dois temas do ministério dele em defesa do seu chamado apostólico. O primeiro é a causa do seu aparente fracasso. Por que que tinha gente que não acreditava no que Paulo dizia, especialmente os judeus? E ao responder essa pergunta, nós também estaremos dando uma resposta para essa mesma pergunta que nós fazemos hoje. Por que que tem pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, ouvem com muita clareza a mensagem da redenção, mas de alguma forma elas não acreditam, elas se rebelam e elas não querem aceitar. Isso é o que nós vamos ver então do verso primeiro até o verso seis. Se o tempo der, nós vamos ver o segundo tema que Paulo trata, que é a questão dos seus sofrimentos, como eu disse, além de acusarem Paulo de ser rejeitado, os falsos mestres diziam, esse homem, ele apanha, sofre, passa por necessidade, será que esse é um homem de Deus? Será que Deus, por que que Deus não honra esse homem com vitória, sucesso, saúde, prosperidade financeira, por que que ele está nessa situação desgraçada em que ele está? Então Paulo vai falar da causa e dos propósitos dos seus sofrimentos, na segunda parte do verso sete até o quinze, que nós vamos ver se vai dar tempo, se não, fica para a próxima vez. Então vamos lá, primeira parte, Paulo explica a razão pela qual pessoas não entendem o Evangelho que ele prega, versos de um a seis, eu vou ler. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, aqui ele está exatamente no ponto, não é? Se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo menciona, ele já tinha mencionado, aliás, desculpem, o véu que estava sobriamente dos judeus quando liam o Antigo Testamento. Isso está aqui no verso 14, do capítulo 3. Os sentidos deles se embotaram, eles aqui são os judeus, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, que é o Antigo Testamento, o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, a lei de Moisés, todo o Antigo Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Paulo já tinha explicado porque é que muitos judeus liam o Antigo Testamento e não encontravam Cristo ali. A resposta era que eles tinham um véu, que era o véu que Moisés usava quando desceu do monte. Aquele véu impedia que os judeus vissem a glória de Cristo no Antigo Testamento. Eles conheciam muito bem, decoravam desde criança, sabiam versículos de cor, recitavam passagens e passagens, todos os sábados eles iam às sinagogas onde liam a escritura, mas eles simplesmente não conseguiam enxergar a mensagem do Antigo Testamento, que é Cristo como o fim da lei para a salvação de todo aquele que crê. Mas agora Paulo acrescenta mais uma razão pela qual os judeus não acreditavam, não percebiam que Cristo era o conteúdo do Antigo Testamento e que era a revelação de Deus. Ele tinha falado dessa incredulidade e do legalismo e diz aí nos versos 1 a 2 que ele não adulterou a mensagem dele para poder agradar os judeus e ganhar simpatia e aprovação deles. Ele diz no verso 1 que ele, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada ou feita, não desfalecemos, ou seja, esse ministério que eu tenho de pregar o Evangelho, a nova aliança, foi dado por Deus e eu não desfaleço apesar do fato de que nem sempre as pessoas se convertem quando eu prego. Eu não desanimo, eu não desisto desse ministério que foi dado por Deus. Pelo contrário, diz ele no verso 2, eu rejeito as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus, ou seja, em vez de alterar e editar a mensagem para obter ouvintes e simpatizantes, eu resisto a isso, diz o apóstolo Paulo. O que ele está dizendo é que a acusação é de que ele não tinha muitos convertidos, não tinha muito resultado e Paulo diz, eu não tenho muito resultado, é verdade, mas isso não me desanima, pelo contrário, eu tomei o propósito de que eu não vou alterar a mensagem para agradar as pessoas e ter um número maior de seguidores. Eu rejeito estas coisas vergonhosas que esses falsos mestres estão fazendo aí, adulterando a palavra de Deus para poder obter sucesso. No certo sentido, isso que Paulo está falando aqui, ele está descrevendo os falsos mestres que estavam lá em Corinto, pessoas que adulteravam a palavra de Deus. A gente sabe o que é adulterar, por exemplo, o leite, você pega o leite puro, misturar com água para ele render mais e você ganhar dinheiro. Adulterar a gasolina, você mistura um monte de coisa na gasolina, para ter mais gasolina e ganhar mais dinheiro. Da mesma forma, havia pessoas, esses mestres, que estavam adulterando a palavra de Deus, misturando a pura palavra de Deus com o erro, com o objetivo de atrair as pessoas, iludir as pessoas e assim obter um número maior de seguidores. Paulo diz, eu rejeito isso, eu rejeito esse tipo de coisa. Final do verso 2, antes, nós nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Eu estou manifestando a verdade e eu digo isso diante de Deus e eu me confio a consciência de vocês. Vocês vão ver, vocês sabem que quando eu estive aí, eu preguei a verdade a vocês. Eu continuo sendo o mesmo pregador, não alterei. Diante de Deus eu digo isso, eu manifesto a verdade diante de vocês. Então, aqui nessa parte, Paulo faz essa recomendação, essa declaração para dizer que ele não cedeu a tentação de alterar o evangelho para ganhar seguidores. O que acontece, a razão pela qual, então, o seu evangelho é rejeitado, é porque ele, pregado em sua pureza, é velado para aqueles que se perdem. Verso 3, mas se o nosso evangelho, o evangelho puro, não adulterado, se o nosso evangelho ainda está encoberto, ou seja, se algumas pessoas ainda não percebem a verdade do evangelho que eu estou pregando, ele diz, é para os que se perdem que está encoberto, ou seja, aquelas pessoas que estão se perdendo, essas, elas não conseguem compreender o evangelho, elas não conseguem crer no evangelho, não conseguem perceber. Quando Paulo diz aqui, os que se perdem, pode ser interpretado de duas maneiras, ele pode estar falando da perspectiva da soberania divina, ou seja, não são eleitos, foram reprovados por Deus, estão a caminho da perdição e, portanto, eles nunca vão entender o evangelho, porque uma das características daqueles que foram reprovados por Deus desde a eternidade é que Deus não lhes concede a iluminação e o entendimento espiritual para perceber o seu estado e a necessidade de Jesus Cristo, então eles podem ouvir, 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 eles nunca vão entender, nunca vai entrar no coração deles, então eles estão a caminho da perdição, perdição aqui é porque a condenação no inferno é uma perda, a pessoa perde a sua alma, perde a sua vida, perde o seu corpo, perde a sua paz, perde a sua felicidade, perdição é um bom termo para descrever o sofrimento que aquelas pessoas que não creem no evangelho, não compreendem o evangelho, irão experimentar depois da morte, são os que se perdem, eles estão indo para a perdição, ou a passagem pode ser interpretada de outra maneira, quando Paulo diz que estes são os que se perdem, eles se perdem pela sua própria incredulidade, porque eles não querem se sujeitar à verdade de Deus, porque eles insistem em achar caminhos para a salvação, que não é aquele caminho que Deus propôs, que é o Senhor Jesus Cristo, mas talvez a gente não precise escolher entre uma interpretação e outra, porque as duas andam juntas, porque os não eleitos, eles se perdem por culpa deles, eles se perdem por culpa deles, a responsabilidade da perdição deles será colocada aos pés deles, vocês se perderam por conta da sua própria negligência, incredulidade e dureza de coração, mas você olhar da perspectiva de Deus, é claro que isso não pegou Deus de surpresa, desde a eternidade Deus já chamou e amou quem ele quis para a redenção e entregou os outros ao seu próprio coração, como a gente tem visto. Em seguida no verso 4, Paulo acrescenta mais um agravante nessa perdição, explicando porque é que eles se perdem, veja só no verso 4, nos quais, nestes que se perdem, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui há um elemento que Paulo não tinha falado até agora, que é a atuação satânica, a atuação dos principados e potestades, dos demônios, dos anjos caídos, desses seres espirituais, na mente humana. Essas pessoas, elas não compreendem o Evangelho, não somente por conta da sua própria incredulidade, você vê que no verso 4, Paulo se dirige a eles dizendo que eles são incrédulos, está vendo aí? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, então eles já eram incrédulos e o Deus desse século, que não é Deus, mas aqui é uma referência ao diabo, cegou o entendimento deles, eles já não criam e em cima disso vem as trevas e a confusão trazida por Satanás, vem as trevas e a confusão trazida por Satanás. De que maneira Satanás cega o entendimento dos incrédulos? Através de falsas doutrinas, através de falsas religiões, através de ideias erradas a respeito de Deus e da salvação, por mais piedosas e religiosas que elas possam parecer, súbitas tentações, fascinação desse mundo, tudo aquilo que ele ofereceu a Jesus Cristo lá no deserto, ele cega o entendimento dos incrédulos, ou seja, a situação é realmente de perdição, além da incredulidade do próprio coração, as trevas espirituais vêm sobre a pessoa, de maneira que ela não consegue ver, ela não consegue entender o Evangelho, com isso Paulo está explicando porque é que a pregação dele é rejeitada, não é porque é um falso Evangelho, porque ele não adulterou a palavra de Deus, mas a pregação dele é rejeitada pelos que se perdem na sua incredulidade e através da ação do príncipe das trevas, Satanás, o Deus desse século, que é assim chamado, porque ele tem autoridade, ele recebeu autoridade para fazer esse tipo de coisa na raça humana, a partir do momento que os nossos primeiros pais pecaram, Deus então permite que ele faça esse tipo de atuação, cegando o entendimento dos incrédulos, e aí o que é que acontece? Metade do verso 4, não resplandece na mente deles a luz do Evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus, eles não percebem que Jesus Cristo é a imagem de Deus, é o próprio Deus que veio a esse mundo nos salvar, eles não percebem a glória de Jesus Cristo e portanto a luz do Evangelho não resplandece no coração deles, o coração deles, o coração e o entendimento continua em trevas, essa é a explicação que Paulo está dando para a rejeição da sua mensagem e a mesma explicação que nós continuamos a dar nos dias de hoje, a mesma explicação através da história, da longa história da cristandade, quantas e quantas vezes o Evangelho tem sido pregado para as pessoas, o Evangelho pregado com clareza, na sua pureza, sem ser adulterado, parece para os que creem, é a coisa mais lógica do mundo, é a coisa mais óbvia do mundo, mas para os que se perdem, é confusão, é treva, ele não consegue discernir, ele não vê, além da incredulidade que funciona como um véu, ainda tem a atuação desses poderes demoníacos, trazendo confusão, falsas doutrinas, falsas ideias, emoções súbitas e várias, de forma que eles não acabam sem ter a verdade do Evangelho, e no verso 5 Paulo diz que isso acontece apesar dele pregar a Cristo, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, ou seja, o que eles estão rejeitando, não é uma pregação em que eu estou me exaltando, eles não estão rejeitando a minha pessoa, Paulo está dizendo isso, porque era isso que os falsos mestres estavam dizendo, Paulo é rejeitado, Paulo está dizendo, mas eu não prego a mim mesmo, eles rejeitam a Cristo a quem eu prego, é a Cristo, não é, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, a nós mesmos, Paulo diz, quando eu prego, não é, sobre mim, é como vosso servo e do Senhor Jesus Cristo, e ele termina dizendo que somente Deus pode converter pecadores, olha o que é que diz o verso 6, Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, um dia Paulo foi assim, Paulo era um fariseu, religioso, muito bem instruído, conhecia as escrituras, mas completamente cego, pelo véu de Moisés, e sem dúvida nenhuma pela atuação satânica, a ponto de que ele achava que estava fazendo um favor a Deus, perseguindo e matando os cristãos, e no caminho de Damasco, a glória de Cristo resplandeceu, não somente no caminho, mas no coração de Paulo, a sua mente foi iluminada soberanamente por Deus, e ele entendeu ali, ele entendeu ali, então o mesmo Deus, que no início, Paulo está fazendo uma citação aqui de Gênesis 1, 3, onde diz, e disse Deus, haja luz, então o mesmo Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, não foi exatamente assim que Deus disse, mas Paulo está dando sentido, né, quando Deus disse, haja luz, o verso anterior disse que havia trevas, então de onde é que viria luz, a não ser das trevas, então o Deus que das trevas, tira a luz, o mesmo Deus que criou a luz das trevas, do nada, é Ele quem resplandece nas trevas do nosso coração, para que a gente possa, para iluminação, do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, a glória de Deus brilhando na face de Cristo, iluminando o nosso coração, o que que Paulo está dizendo aqui, que o mesmo poder que foi necessário para criar a luz, no primeiro dia da criação, é o mesmo poder que é necessário para fazer brilhar a luz da verdade no coração de um homem perdido, ou seja, nada menos do que um milagre, só Deus pode fazer isso, é como se Paulo estivesse dizendo, vocês estão cobrando de mim uma coisa que eu não posso fazer, vocês estão dizendo, Paulo onde vai, é rejeitado, sim diz o apóstolo Paulo, mas pensa bem, quem é que pode iluminar o coração do homem pecador? Quem é que pode trazer luz para as trevas do seu coração? É somente Deus, o Deus que lá no início do nada, das trevas criou luz, Ele é que ilumina o nosso coração para que a gente veja a glória de Deus na face de Jesus Cristo, porque sem isso não há como alguma pessoa entender o Evangelho, crer em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e dizer, eu quero seguir o caminho da verdade, eu quero seguir o caminho da redenção. Gente, tem tanta lição preciosa aqui, não é para nós? O evangelicalismo moderno, hoje, das nossas igrejas, misturou essa coisa toda, essa questão de resultados, produzir resultados, de ter mais e mais gente, conseguir mais e mais seguidores, isso acaba levando pregadores a pregarem a si mesmos, ou construir igrejas e ministérios em torno da pessoa deles, e assim por diante, sempre no afã de, nessa perspectiva errada de que eles podem converter as pessoas ou ganhar as pessoas para Jesus Cristo através dos seus esforços, através de algum tipo de manipulação ou convencer as pessoas ou tudo mais. Eu não estou dizendo que a gente não deva argumentar com as pessoas, apresentar o Evangelho da maneira mais clara possível, da maneira mais lógica possível, mas em última análise, nós estamos falando com gente que está cegada pelo diabo, vive em trevas e tem um véu na cara. Se Deus não iluminar o entendimento dessas pessoas, você vai pregar a vida toda e ela não vai entender não, nunca. Os que se perdem são essas pessoas. Talvez você possa estar pensando em algum parente, em algum amigo, mas eu diria para você, não considere essa pessoa perdida ainda, porque enquanto há vida, há esperança. Então, continua pregando, ensinando, dando testemunho, porque na hora dessa, Deus diz, haja luz. E aquela pessoa, nossa, eu nunca tinha, é verdade, eu nunca tinha percebido, não é? E dá um toque assim e a vida da pessoa muda completamente. Eu tenho certeza que vários de vocês, se fosse dada a oportunidade, poderia vir à frente aqui e dizer daquele momento, daquela ocasião em que a luz do Evangelho foi brilhando, em algumas pessoas foi brilhando aos poucos, em algumas outras foi de uma vez, mas sempre Deus iluminando o coração para que Cristo seja glorificado. Portanto, fechando, ao criticar Paulo pela falta de resultado, seus inimigos estavam esquecendo que mesmo que o Evangelho seja pregado em toda pureza, primeiro, o homem é responsável por rejeitá-lo, segundo, além de incrédulo estar debaixo do poder de Satanás e terceiro, somente Deus pode converter o pecador. São os três pontos da resposta de Paulo aqui. Acho que nós temos tempo para tentar ir de 7 a 15. Paulo agora trata de uma outra questão, que é a questão dos seus sofrimentos, porque ele estava sendo acusado, não somente de ser um fracassado, de poucos resultados, mas também de ser uma pessoa que sofria muito. E vamos ver o que ele diz aqui, do verso 7 em diante. Temos, porém, o porém aqui faz o contraste com o que ele disse antes. No verso 6, ele falou do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro, o tesouro é o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, em vasos de barro. O vaso de barro é ele, a nossa personalidade humana. Então, essa glória de Cristo, onde é que ela está? Ela está velada ao mundo, ela está em nós. Ela está dentro de nós. O conhecimento de Deus na face de Cristo. É como um tesouro guardado dentro de um vaso de barro. O vaso de barro, você olha para ele, você não dá nada. Mas dentro dele, há um tesouro precioso. É assim que Paulo se compara. É a ilustração que ele vai usar aqui para explicar os seus sofrimentos. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Perplexos, porém, não desanimados. Perseguidos, porém, não desamparados. Abatidos, porém, não destruídos. Levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas estas coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Aqui Paulo está explicando porque que ele sofre. Porque ele experimenta tanto sofrimento como pregador do Evangelho de Cristo. Na carta que ele escreve, nas duas cartas que ele escreveu aos Coríntios, ele dá algumas listas de suas dores. Eu vou pular a lista de 1 Coríntios 4 e eu quero ver mais três listas aqui nessa carta que Paulo dá dos sofrimentos dele. Acompanhe aí. Capítulo 6, de 4 a 10. Ele diz. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalho, vigília, jejuns. Verso 6. A outra lista está no capítulo 11. 23 a 29. E agora ele está falando, se comparando com aqueles falsos profetas. Eles são ministros de Cristo? Era assim que eles se apresentavam. Paulo está ironizando. Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em que sentido Paulo se considerava mais ministro de Cristo do que os falsos profetas? Vem a lista. Em trabalhos, muito mais. Em prisões. Em açoites sem medida. Em perigos de morte. Cinco vezes recebidos judeus. Quarenta açoites menos um. Fui três vezes. Fustigado, né? Castigado. Apanhei com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes. Em naufrágio. Uma noite e um dia. Passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes. Perigo de rio. Perigo de salteadores. Perigo entre patrícios. Entre gentios. Na cidade. Perigos no deserto. Perigos no mar. Perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos, fadigas, vigílias. Em fome, sede, jejum. E muitas vezes em frio e nudez. Essa é a segunda lista. Vamos para a terceira. Capítulo 12. De 7 a 8. Para que não me insoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então era um homem sofrido. A lista é grande. Fome, sede, nudez, perigo de morte, jejuns, apedrejamento, naufrágio. E uma dezena de outras coisas que são mencionadas aqui, como Paulo, que faziam parte do seu ministério. Por que que ele está dizendo isso? Vamos voltar para o capítulo 4, no verso 7. Ele está dizendo isso porque o plano de Deus é que a sua glória, nesse mundo, seja vista através de seres humanos frágeis, vulneráveis, sofridos como vocês e como eu. Paulo era ministro do Evangelho. Era pregador da verdade de Deus. Ele tinha um conhecimento de Deus na face de Cristo. Esse era o tesouro que havia no seu coração e na sua mente. Porém, aprove a Deus que a sua glória, ela fosse velada ao mundo. A gente gostaria de que de repente os céus se abrissem e Deus aparecesse numa visão cercada de anjos, de querubins, serafins, descendo com glória celestial, emitindo raios, relâmpagas e trovões. Ou que Cristo, de repente, se manifestasse entre nós, em glória, como aquela aparição no livro de Apocalipse. Mas o caminho de Deus é outro. Como é que a glória de Deus se manifesta aqui nesse mundo? Através de pessoas quebradas, como vocês e como eu. Esse é o engano hoje do meio evangélico. Que quer ver a glória de Deus no esplendor, na majestade, no sobrenatural. Quando Deus escolheu vasos de barro para conter a manifestação da sua glória. Temos, porém, verso 7, esse tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Por que Deus fez isso? É para que a glória seja dele, porque a excelência do poder seja dele. Para que fique claro que esse plano maravilhoso de redenção, que o novo céu e a nova terra. Isso não é uma coisa que a gente inventou e muito menos que nós podemos produzir e fazer com que aconteça. Mas é tudo dele, do começo ao fim, para a glória dele. Por isso, tesouro em vasos de barro. O que é que acontece? O que é que precisa acontecer para que o tesouro apareça? O vaso tem que se quebrar, não é? Não tem que quebrar o vaso para que o tesouro apareça? Verso 8. Em tudo somos atribulados. É outra lista. Mas não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Eu sofro, é verdade, diz o apóstolo Paulo. Sou perseguido, sou angustiado, sou atribulado, fico perplexo, mas Deus me preserva. Ele me deixa, ele permite que eu seja quebrado, mas não completamente. Ele permite que eu sofra, mas não num ponto limítrofe, que eu não posso aguentar mais. Ele me esmaga, mas não ao ponto de me destruir. Eu passo por todos esses sofrimentos, mas de alguma forma Deus ainda me preserva. Qual o objetivo disso? Verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo diz que os sofrimentos que ele passa, equivalem aos sofrimentos de Jesus. Da mesma forma que Jesus sofreu, para depois entrar na glória, e dessa forma dar vida eterna a todos os que creem, Paulo, como pregador do Evangelho, tem que morrer, para que outros tenham vida através dele. A morte do pregador, para que haja vida na congregação. Levo no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, que é o tesouro, se manifeste no meu corpo. Ou seja, meu irmão, se você não se quebrar, se você não for quebrado, na sua autossuficiência, na sua incredulidade, no seu orgulho, na sua arrogância, Cristo não vai aparecer em você. Se o vaso não for quebrado, é se você polir o vaso, polir, enfeitar, você pode fazer o que quiser, mas ele tem que ser quebrado, para que o tesouro apareça. E esse é o caminho que Deus escolheu. É assim que ele determinou que nós, pecadores, arruinados pelo pecado, frágeis, sujeitos a tanto sofrimento, tenhamos dentro de nós esse tesouro que é a glória de Deus na face de Cristo, que só pode ser revelado à medida que nós morremos para nós mesmos. Que nós somos quebrados, que nós somos humilhados, que nós somos quebrantados. Olha como ele continua dizendo, olha no verso 11, porque nós que vivemos, somos sempre entregues a morte, quando ele diz nós que vivemos, está falando dos crentes, não é? Ele está fazendo um trocadilho aqui, às vezes ele está falando vida biológica, depois vida espiritual. Nós que estamos vivos, aliás, que somos crentes, somos sempre entregues a morte, a morte aqui já é a morte física, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus, Jesus e a vida aqui, a vida espiritual de Jesus, se manifeste na nossa carne mortal. Ou seja, todo dia Deus me entrega a morte, para que a vida de Jesus se manifeste nesse meu corpo que é mortal. E como é que Deus faz isso? As listas de sofrimento, que ele traz aqui, é assim que Deus o quebra. Perseguição, apedrejado, prisão, passar fome, passar necessidade, passar nudez, ficar isolado, solitário, medo da morte, medo de bandido, tudo isso quebra a autossuficiência do homem. Qual o propósito de tudo isso? São vários. Você saber que você depende completamente de Deus, você desapegar seu coração das coisas desse mundo, da sua segurança aqui nesse mundo, o que é que lhe traz segurança aqui nesse mundo? Sua conta bancária, a sua juventude, você é jovem, acha que pode tudo, não é? Porque quando eu era jovem, eu pensava que eu podia tudo, não é? Os anos mudaram a minha perspectiva. Mas quando a gente é jovem, a gente pensa que pode tudo. Que você confia na sua juventude, na sua capacidade, na sua inteligência, nos seus recursos, ou em que? Essa dependência tem que ser quebrada, para que a vida de Cristo transpareça através de você, porque é só isso que vai valer. O verso 12 resume isso, de modo que em nós, pregadores do Evangelho, opera a morte, mas em vós, a vida. Pastor quer dar vida à sua congregação? Morra. E eu sei que estou dizendo isso para mim também. Se a gente quer dar vida para a igreja, a gente tem que morrer. Todo ministro é evangélico. Por isso que eu disse, há uma esquizofrenia no meio evangélico hoje, porque a gente tende a pensar que aqueles pastores mais poderosos, exaltados, celebridades e super-star, então esses é que são os caras. Deus age através deles. É exatamente o contrário. Em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Esse é o princípio pelo qual Deus age nesse mundo. Porque não foi assim com o Filho dEle? Como é que Deus nos deu a vida eterna? Através da morte do Seu Filho. Na morte de Cristo nós temos vida. Se você quer, através de você, que Deus dê vida a pessoas ao seu redor, você tem que morrer para ser... Quando as pessoas dizem assim, eu quero ser um vaso na mão de Deus, é bom elas lembrarem que o vaso aqui é um vaso de barro. Tem muita gente que diz assim, Deus, me faz um vaso ungido. Aí está pensando assim, num vaso de ouro, né? Que Deus vai encher com azeite, dar unção e derramar assim. Não, 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 não. O vaso aqui é de barro. Então cuidado a próxima vez você disser assim, Deus, eu quero ser um vaso nas Tuas mãos. Deus vai dizer, ótimo. Então, cuidadinho quando você disser a Deus que você quer ser um vaso para ser usado para abençoar as outras pessoas, porque Ele vai ter que quebrar você para que o tesouro possa aparecer. Esses últimos versículos, eles são um pouco complicados de entender. Às vezes a gente não... Paulo tem um raciocínio muito além do que a gente pode perceber, mas o que Ele diz aqui é basicamente nos versos 13, no verso 13 que Ele está citando o Salmo 116, verso 10 é o seguinte, que Ele continua pregando e sofrendo porque crê na vitória final, na ressurreição dos mortos. Tendo, porém, verso 13, o mesmo espírito de fé do salmista, como o salmista escreveu, está no Salmo 110, Ele está citando esse salmo. Eu criei, por isso é que falei. Davi disse isso, eu criei, por isso falei. Aí Paulo diz, também nós cremos, por isso também falamos. Por que eu não paro de falar, apesar de ser esmagado e morto, para que outros tenham vida? Exatamente porque eu creio, creio, por isso falei. Eu falo porque creio, creio nisso. Em que é que você crê, Paulo? Verso 14, que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Creio na ressurreição, creio na vitória final, que apesar de sofrer aqui, passar por tantas angústias, por tantas provações, mas um dia haverá a ressurreição dos mortos. Um dia a morte vai ser vencida, o pecado vai ser vencido, o inferno vai ser vencido. E final do verso 14, Cristo nos apresentará, juntamente com vocês, na sua glória. Verso, se aí for o final do 14, agora o 15, porque todas estas coisas existem, todo esse plano de Deus, de usar os vasos quebrados para trazer vida, tudo isso existe por amor de vós, porque Deus ama vocês, ama seu povo, ama sua igreja, para que a graça de Deus, que é essa vida que vem através da morte, multiplicando-se, tornem abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. quanto mais essa graça de Deus, que se espalha pelos vasos quebrados, faz com que as pessoas, sejam iluminadas e conheçam a Deus, mais elas vão render ações de graças, serão mais abundantes as ações de graças, e por fim, Deus receberá, olha a frasezinha final do versículo, a glória de Deus, Deus receberá toda a glória, que esse é o propósito, de todas as coisas, sempre, a glória de Deus. conclusão, vamos tentar resumir agora, eu tirei alguns pontinhos aqui para nós, apesar de que no decorrer, falei algumas coisas práticas, sem dúvida, o texto nos ensina a resistir, a tentação de adulterar o evangelho, em busca de resultados, e eu vou inverter a coisa, porque eu não creio que são muitos aqui, que são ministros, pastores, a quem essa passagem talvez, seja mais dada, os pastores, obreiros que estão aqui, a lição é essa, resistir a tentação, de adulterar o evangelho, em busca de resultados, mas para vocês que não são, eu digo isso, resistam a tentação, de seguir um evangelho adulterado, porque tem gente, que vai atrás do evangelho adulterado, porque o evangelho puro, ele traz essa mensagem aqui, de morte, de quebrantamento, de arrependimento, e as pessoas não querem ouvir, a tendência das pessoas, é procurar um evangelho, que atenda, aos anseios dela, eu quero um Deus, que resolva meus problemas, um Deus que atenda minhas vontades, que faça os meus caprichos, esse é um evangelho adulterado, porque não é a sua vontade, que Deus está interessado em fazer, então resista a tentação, de seguir um evangelho adulterado, um falso evangelho, que é focado nas necessidades humanas, e não na glória de Deus, não quer dizer, que o verdadeiro evangelho, não reconheça, que nós temos necessidades, mas só que ele coloca, as coisas no lugar, certo, a prioridade, é a nossa redenção em Cristo, para a glória de Deus, o mais, ele dará, mas não é o nosso foco, então resista ao evangelho adulterado, segundo, sejamos fiéis, ensinar aquilo, que Deus nos revelou, e nada mais, veja a preocupação de Paulo, o tempo todo, dizendo, gente, eu não adulterei o evangelho, eu nunca preguei nada falso, para vocês, diante de Deus, eu digo isso, se as pessoas me rejeitam, não é a mim, que elas estão rejeitando, mas o Cristo que eu prego, então, aprendamos, como, o que Deus quer de nós, é a fidelidade, e não o sucesso, Deus quer, que nós sejamos, fiéis, que nós nos comprometamos, com sua verdade, em qualquer ambiente, que nós estejamos, na família, na universidade, no trabalho, no ministério pastoral, onde for, Deus quer de nós, que sejamos fiéis, outra coisa, que eu notei aqui, é nós lembrarmos, do grande milagre, que é a conversão, a gente fica, hoje, a gente fala em milagres, o pessoal logo imagina, um coxo andando, um cego vendo, e um mudo falando, mas não existe, um milagre maior, do que, fiat lux, haja luz, Deus do nada, cria luz, no coração humano, é equivalente, a criação da luz, no primeiro dia, como nós já vimos aqui, não desprezemos isso, não desprezemos isso, esse é o maior milagre, de todos, é o maior milagre, de todos, e o que terá, efeitos eternos, os outros, a cura de um aleijado, de um cego, não tomem nós, prezando isso, Deus pode fazer, esses milagres, e graças a Deus, se ele fizer, se alguém for beneficiado, mas é só para esse mundo, quando você morrer, acabou, aleijado ou não, você vai morrer, cego ou não, você vai morrer, do mesmo jeito, mas, o milagre, do novo nascimento, do esclarecimento, da mente, tem repercussão, eterna, é para toda a eternidade, e disso depende, onde você vai, passar a sua, eternidade, lembremos então, disso, e oremos mais, pelas pessoas, oremos, para que Deus, intervenha, na vida do seu marido, na vida, da sua esposa, dos seus filhos, do seu vizinho, dos seus amigos, na escola, nada menos, do que um milagre, necessário, para que essa pessoa, volte, e conheça Deus, então, lembremos disso, e por último, lembremos, que os sofrimentos, fazem parte, da vida, do cristão, fazem parte, da vida, do cristão, e não é acidente, não é que assim, todo sofrimento, é correr do diabo, não é, ou, não, não, o próprio Deus, ele usa, o sofrimento, para nos humilhar, veja que, acabamos de ler, o apóstolo Paulo, compare o apóstolo Paulo, com outros apóstolos, que estão aí, vamos ver a lista, deles, com a lista de Paulo, para ver quem é apóstolo, de verdade, Deus, não poupou o apóstolo Paulo, para através dele, trazer vida, para tanta gente, e ele também, nos submete, a sofrimento, a perda, você pode saber disso, vai ter perda, sofrimento, a doença, vai bater na sua porta, você vai perder gente, vai ter decepções, profundas na sua vida, você vai, tudo isso vai passar, tudo isso vai acontecer, com você, mas, se você olhar, da perspectiva correta, se você lembrar, da figura do vaso, talvez você possa, encarar esse momento, vale da sombra, da morte, de uma perspectiva diferente, dizer, Deus, eu sei que tudo isso, existe por amor de mim, para que no meio da morte, seja gerada a vida, para que em mim, opere a morte, mas para que, nos outros, ao meu redor, a vida floresça, a vida de Cristo, possa aparecer, e aí, nós podemos enfrentar, essa vida, esse vale de lágrimas, com mais ânimo, porque às vezes, ele está bem desanimado, diante do sofrimento, mas, essa passagem, coloca tudo em perspectiva, para nós, e assim que a gente deve viver, amém, queridos, vamos orar, nosso Deus, nós não podemos chegar, nem perto, de esgotar, o significado, e as implicações, daquilo que teu servo, inspirado por ti, escreveu, nas páginas, nas páginas, da escritura, pelo pouco, que pudemos aprender, hoje, ver, nós te agradecemos, e pedimos, que estas palavras, sejam, recebam abrigo, no nosso coração, e na nossa mente, nos ajuda, Senhor, a entender, quem tu és, a tua glória, a tua majestade, teus propósitos, ainda que nem sempre, compreendamos, os teus desígnios, secretos e particulares, mas, nos ajuda, confiar em ti, e depender de ti, em tudo, Senhor, e quando o vaso, estiver sendo quebrado, de que nós, nos humilhemos, diante de ti, que nós, vejamos teu propósito, maior com todas as coisas, eu oro pelos que sofrem, pelos que estão decepcionados, que estão solitários, consola-os nessa noite, ó Deus, consola-os com teu Espírito Santo, bendizemos o teu nome, por amor de Jesus, Amém. Amém.